Música E é direto aqui do Espaço Mesoclínica que nós vamos falar hoje desse espaço novo aqui na Américo Vespúcio número 27 uma casa linda, super confortável, com todos os serviços para nós mulheres e para os homens também Parabéns, não é, doutor Tadeu? Obrigado Porque a casa está linda e pelo jeito está cheia de coisa bacana para a gente, não é? É verdade, tem muita novidade, os tratamentos que se faziam lá na velha Florencia Garturna hoje a gente está fazendo aqui Foram quase 30 anos de Florencia Garturna, não é? Foram quase 30 anos de Florencia Gartur, exatamente, a Mesoclínica começou, a Mesoclínica na realidade começou na rua da praia mas ficou ali dois anos depois, mudança para Florencia Gartur e ficamos lá todos esses anos Pois é, o Espaço Mesoclínica é um espaço que se preocupa em tratar o seu cliente como um todo, não é? Vocês têm vários serviços aqui, tanto na área da estética quanto odontológica e muitas novidades, muitos serviços que não é todo mundo que faz aqui em Porto Alegre, não é? Por exemplo, na área da odontologia nós temos o Dr. Márcio Wagner que é especialista em periodontia, com mestrado, com doutorado em periodontia Membro da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Membro da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Então, isso é uma terapia nova aqui, nova para nós aqui no Brasil Que foi recentemente introduzida como terapia regulamentada pela odontologia Então, ele já está usando a técnica da ozonoterapia Nós temos com a Karen e com a Yara os tratamentos estéticos E que a Karen me contou em primeira mão que também nos tratamentos estéticos vai ter o uso do ozônio É, vai ter, nós fizemos lá um spa no andar de cima, na parte superior da casa Um spa onde vai ter o banho borbulhante ozonizado com acompanhamento de cromoterapia Que é para tratamento da pele e para relaxamento associado à área de massagem estética e massagem terapêutica Então, a gente tentou juntar as três especialidades As três atividades, que é a odontologia, que é a estética e a minha parte, que é a parte da medicina É, tanto na área da estética, quanto na área curativa Claro, e a sua parte, doutor Tadeu, então são preenchimentos, tratamentos de, são peelings, não é, mais profundos? Exatamente, eu me dedico bastante a essa área dos peelings profundos, que serve para prejuvenescimento facial Para apagar as rugas e fazer com que as pessoas pareçam mais jovens, com a pele mais esticada, mais bonita, mais riçosa Tentar dar para essas pessoas aquilo que todo... Sem intervenção cirúrgica Sem intervenção cirúrgica, aquilo que todas querem, que é a tal de pele de pêssego, não é? Doutor, eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu posso lhe fazer uma consulta, pode ser? Pode Pois é, eu estava lendo, como a gente falou antes que o doutor Marcios já trabalha com ozonoterapia, não é? E hoje é um assunto que está sendo muito debatido na mídia Eu estava lendo que o jornalista, o Marcelo Rezende, que é super conhecido, que tem um programa Ele está com câncer e ele desistiu de fazer o tratamento quimioterápico para se tratar com ozonoterapia Como é que funciona esse tratamento no câncer? No Brasil, a ozonoterapia na área médica é considerada uma terapia... Alternativa Experimental, na realidade, uma terapia experimental Mas o mundo já conhece a ozonoterapia há muitos anos Na Alemanha há mais de 100 anos se faz a ozonoterapia Hoje estima-se que na Europa existam em torno de 15 mil médicos trabalhando com ozônio O ozônio é um gás retirado do oxigênio e que ele... O princípio, dentro daquilo que eu li, dentro daquilo que eu tenho lido a respeito de ozonoterapia O princípio baseia-se em oxigenar o tecido Fazer com que o oxigênio chegue lá no câncer Sim E o câncer não gosta de... Normalmente os cânceres são anaeróbicos Então o princípio seria oxigenar aquilo que não gosta de oxigênio Normalmente, os casos que eu vi, que eu tenho... que eu tomei ciência Ele é feito como um acompanhamento, ele seria um algo a mais Um plus É, exatamente, seria um plus E praticamente muitos tratamentos, porque o ozônio atua na mitocôndria Que é uma parte muito importante da energia celular Então, estima-se que ele atue em várias enfermidades Doutor, e qual é a sua área então de atuação aqui dentro da mesa clínica? Bom, eu durante muitos anos, quando eu morava no interior, eu trabalhei dentro da área da cardiologia A minha área de atuação por muitos anos foi a cardiologia Mas hoje, além disso, eu trabalho também com a parte estética Eu faço toxina botolínica, faço os enchimentos faciais, os pines, os pines faciais Gosto muito de trabalhar com doenças auto-imunes, gosto muito de trabalhar com reposição hormonal Eu acho que a reposição hormonal nos dá, aumenta muito a qualidade de vida Quando eu falo em reposição hormonal, eu falo em tratamento da anropausa Claro Da menopausa Para dar ao indivíduo as melhores condições Para que ela tenha, deixe de ter insônia Para que ela deixe de ter fogacho Para que os homens deixem de ter Que diminua aqueles efeitos Que diminua a bebida, a ereção Então assim, é uma área São áreas que eu gosto de atuar É isso aí, em resumo gente A mesoclínica trabalha muito na nossa auto-estima, não é? Acaba trabalhando na auto-estima, não é, doutor? E nós temos aqui então, profissionais maravilhosos Que trabalham o indivíduo por inteiro E a gente convida vocês para virem conhecer a nova O novo espaço mesoclínica Aqui na Américo Vespúcio Número 27 26 ou 27? 27 Número 27, no bairro Higienópolis Porque a casa está pronta, aberta, esperando por vocês E aí